Dia 13 de setembro, Lusiania vai parar. JP Distribuidora e Gabriel Lemos apresentam Reservada a Festa Com a dupla Guilherme e Benuto Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira? E ainda, Zé Neto e Ailton DJ Guga divulga Som do Nando E atração surpresa 13 de setembro Na Chácara Falcão em Lusiania Compre agora seu ingresso na Distribuidora Lemos em Lusiania E na JP Distribuidora no Valparaíso Apoio JP Distribuidora Lemos Distribuidora e Galo Publicidade Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo